A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 72 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei nº 2.690, de 2015, e designa, como relator, o deputado João Leite, em virtude de redistribuição. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres, sua proposição sujeita a apreciações plenária. Primeira fase, discussão e votação de pareceres, sua proposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 2.960, de 2015, segundo tudo, dispõe sobre a fixação de avisos referentes ao recebimento de indenizações do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, DPVAT, nos hospitais públicos e privados conveniados ao Sistema 1 de Saúde, SUS e da outras providências. Autor, deputado Isauro Calais, relator, deputado Felipe Etchê. Eu peço prazo para fazer a leitura desse parecer, que eu fiz até uma emenda, não sei se ela já está colocada no meu parecer, já está colocada? É o definitivo. É o definitivo já, não é? Mas já pediu prazo? É, mas eu vou pedir prazo até a próxima, não há perda de prazo nesse veto, não, não é? Então, vamos pedir prazo, porque aí eu vou discutir, inclusive, com o deputado, não é? É estabelecido, essa história que está acontecendo aqui na Assembleia Legislativa. Se vamos pendurar um anúncio, um aviso, nós temos que tomar cuidado, porque senão, daqui a pouco, no supermercado vai ter que ter uma parede, vai ter que tirar as gondas da parede lateral, aí vai aviso da carne, aviso dos transgênicos, aviso não sei do quê. O hospital também é a mesma cor que a gente tem que ter calma, é muito aviso, muito papel pregado, o povo não anda a ler nada. O povo brasileiro já não lê nada, a verdade é essa. Perde o francês, o inglês, o povo menos lê no mundo, se brincar, um doce, não é? Então, na verdade, o índice de leitura é baixíssimo. Então, na verdade, enche de cartazes e anúncios, por obrigação de lei, e com multas pesadas, se não pôs esses cartazes, então nós temos que ter cuidado que isso não resolve nada para o consumidor. Então, vamos analisar isso com calma, vamos ver isso, eu vou discutir com o próprio, essa multa que ele colocou, mandei retirar, porque senão vai ficando muito complicado o funcionamento do estabelecimento, tem que ter uma pessoa só para pregar cartazes, tirar cartazes, dar manutenção em cartazes, de avisos, e aí vai ter poluição, você está entendendo, daqui uns dias tanta poluição, que não vai ler nada, vai ter que ver o que vai ser feito. Hoje, até uma pessoa falou uma coisa que foi sobre estante de cartazes. Vamos aguardar isso depois, vamos ver isso aqui. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário, requerimento 8.772, de 2017, turno único. Requer que seja encaminhado a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copados, pedir de providência para que sejam restituídos os valores cobrados, referentes aos meses de junho e setembro de 2017, e que seja cancelado o voto de serviço na comunidade de Boca da Mata, no município de Arcos, até que se regulariza e se conclua a obra de seu reservatório na comunidade. O autor do requerimento é a Comissão de Agro Precuária e Agro Indústria. Em votação, requerimento. Aqueles que concordam com o requerimento permanecem como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento nº 8.878, de 2017, turno único, requer que seja encaminhado a SEMIC pedido de providências para que, em caráter excepcional, abra novo prazo de pelo menos 60 dias para recebimento de pedidos de indenização por parte dos moradores do município de São José da Lapa, que tiveram seus equipamentos eletrônicos ou eletrodomésticos danificados ou queimados em virtude dos problemas elétricos na rede de média tensão ocorridos durante o primeiro semestre de 2017. E para que a companhia, além de informar a esta comissão a abertura de novo prazo, o divulgue em jornais, rádios e outros feitos de comunicação com abrangência neste município. O requerimento está em discussão. Aqueles que queiram discutir, com a palavra. Ninguém havendo se manifestado, está em votação. Aqueles que concordam pelo menos como estão. Aprovado. Requerimento. Número 8.906, 2017. Turno 1. Requer que seja encaminhada a Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copaz pedido de providências com vistas à adoção de urgência medidas preventivas a fim de que seja assegurado o abastecimento de água para a população do município de Medina. Autor, deputado Duarte Bechir. Está em discussão. Para encaminhar, o deputado Duarte Bechir. Muito bem. Presidente, a população de Medina sofreu de forma mais acentuada no ano de 2015 as graves consequências da propagada interrupção no abastecimento de água fornecido pela Copasa. Em 10 de junho de 2015, apresentei nesta casa o requerimento 1.250, que encaminhava a pedido de providências à Copasa para praticar a tarifa mínima nas contas de água de todos os moradores de Medina em razão dessa interrupção. A Copasa, então, suspendeu a cobrança. Dessa forma, em todo o período que prevaleceu o racionamento, não houve cobrança de tarifa de água e esgoto na cidade de Medina. Felizmente, as chuvas registradas em janeiro do ano passado foram abundantes a ponto de possibilitar a recuperação do volume de água reservada, principalmente da barragem do Ribeirão, que, graças a Deus, teve restabelecido o seu estoque de água. Diante da condição favorável apresentada naquele momento, apresentamos em fevereiro do ano passado o requerimento 3801, que pedia as seguintes providências à Copasa. 1. Realização de investimentos para ampliar a capacidade de reservação de água tratada a ser colocada à disposição da população. 2. Recuperação da rede de distribuição de água a fim de evitar o seu desperdício. 3. Recuperação das nascentes e preservação de mananciais nos termos constantes do contrato de concessão em vigor. 4. Recuperação da mata ciliar, especialmente a que margeia os custos d'água que alimentam as barragens do São Pedro, como também a do Ribeirão. Em abril passado, em audiência na Copasa, foi-nos comunicada a realização de investimentos superiores a 3 milhões de reais para o cumprimento dessas medidas. Mas como, até o momento, essas medidas requeridas não foram de tudo efetivadas e, novamente, está presente a possibilidade de relacionamento, estamos reiterando, através do presente requerimento, o pedido de providências para que a Copasa adote urgente medidas a fim de assegurar o abastecimento de água para a população de Medina. Assim, o presente requerimento, seu presidente e senhores deputados, tem por objetivo formular apelo para que a Copasa Minas Gerais adote as providências necessárias, especialmente as já mencionadas, sem prejuízo de outras cabíveis, no sentido de propiciar a todos os moradores da nossa querida Medina o abastecimento de água de qualidade diariamente por ser medida de direito e de justiça. Finalizo aqui, caro presidente Felipe Etier. Quero registrar a presença do vereador da Câmara Municipal de Medina, Fernando Campos, aqui à nossa direita, vice-presidente, ao mesmo tempo, dizer da nossa satisfação com o andamento das obras da Copa Nor no povoado General Dutra para a instalação do serviço de abastecimento de água e de esgoto. Também, seu presidente, lembro aqui o nosso empenho, a participação dos vereadores Codó, Marcelo Figueiredo, em favor dessa importante obra que atenderá a população local que merece uma água de qualidade. Por isso, cumprimentamos a Copa Nor que atendeu o nosso pleito e antecipou o início dessa obra que estava prevista somente para 2018. Tenho a certeza de que, assim, como fomos atendidos no encaminhamento em favor de General Dutra, também teremos uma resposta rápida da Copasa para o bem de todos os medinenses. E cumprimento aqui ainda o nosso chefe de gabinete, zeloso servidor da Casa, que também é medinense, doutor Jacó Soares. Esse é o nosso encaminhamento, seu presidente. O requerimento está em votação. Aqueles que concordam e permaneçam como estão. O requerimento está aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do DIC, que compreende o recebimento, a discussão e a votação e as proposições da comissão. Requerimentos acima da mesa. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuinte. Requer a vossa excelência os termos do artigo 103, inciso 3º, a do Regimento Interno, seja encaminhada a Copasa, companhia de saneamento do Estado de Minas Gerais, pedido de informação acerca das providências adotadas pela empresa, no sentido de atender as demandas apontadas no relatório apresentado pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Iturama, Minas Gerais. Relatório este entregue ao governador do Estado quando sua visita ao município de Frutal, Minas Gerais. Assim quanto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. O presente requerimento está em votação. Aqueles que concordam em permanência como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Contribuinte. Requer a vossa excelência os termos do artigo 103, inciso 3º, a do Regimento Interno, seja encaminhada ao Ministério para o Estado de Minas Gerais, pedido de providências com o objetivo de investigar e apoiar possíveis irregularidades dedicadas pela Copasa para iniciar a base do Estado de Minas Gerais, especificamente em relação à cobrança de tarifa de esgoto que vem sendo cobrada dos usuários em que esteja correndo a devida prestação do serviço dos municípios de São Sebastião do Paraíso, João Pinheiro, Guaxupé, Bom Despacho, Botelhos, Carmo Rio Claro, Santa Rita do Sapucaí, Curvelo, Iturama, Itapecerica, dentre outros. Assim como, assim, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Autores, deputados Antônio Carlos Arantes, Fábio Tolentino e Filipe Thier. Passa a presidência do deputado João Leite para que nós possamos votar esse requerimento, já que também sou signatário. Está em votação o requerimento. Se os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o requerimento. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, deputado Felipe Atier. Obrigado. Vou pedir ao deputado João Leite, eu vou ter que só dar uma saída de um minuto para que conduza a votação dos requerimentos. Eu já volto em um minuto. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, que solicita à Copasa e à Arçai providência para que seja realizada visita técnica nos municípios de Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Congonhal Extremo, Botelhos e Carmo do Rio Claro. Especificamente com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na prestação de serviços de saneamento e esgotamento sanitário. Deputado Dalmo Ribeiro, também à Copasa pedindo informações especificamente em relação ao plano de atendimento para o ano 2018 dos municípios da região sul de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, solicita que seja encaminhada à Arçai, agência reguladora de serviços de abastecimento de águas e esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais, pedir de providência para realizar fiscalização técnica e aplicar as penalidades previstas no contrato do programa 103, 29, 38, firmado entre a Copasa e o município de São Sebastião do Paraíso, com o intuito de resguardar os direitos do município de São Sebastião do Paraíso em relação aos atrasos insuficientemente justificados no cumprimento do cronograma de execução das obras previstas em contrato. Do deputado Antônio Carlos Arantes, também, seja encaminhado à Arçai, Fabiano Tolentino e Felipe Etier, seja encaminhado à agência reguladora do serviço Arçai, pedido de providência com o objetivo de investigar e apurar possíveis irregularidades praticadas pela Copasa, especificamente em relação à cobrança de tarifas de esgoto que vem sendo cobrada dos usuários sem que esteja ocorrendo a devida prestação dos serviços dos municípios de São Sebastião do Paraíso, João Pinheiro, Guacho Pé, Bom Despacho, Botelhos, Carmo do Rio Claro, Santa Rita do Sapucaí e Curvelo. Do deputado Antônio Carlos Arantes, Felipe Etier, Fabiano Tolentino, seja encaminhado à Copasa, solicitação de pedido de providência consistente na realização de investimentos em saneamento do município de Nova Resende, tendo em vista o desabastecimento de água em alguns bairros de tal localidade. Em votação aos requerimentos, cada um por sua vez, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, estão aprovados os requerimentos, devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, deputado Felipe Etier. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar... Declação de voto. Declação de voto. Declação de voto a Copasa, denunciando a Arçai, que é a agência reguladora, e também ao Ministério Público, que é o que a Copasa hoje está fazendo em um monte de cidades, entre elas, minha cidade, São Sebastião do Paraíso, Boteiros, Carmo do Rio Claro, Alpinópolis, Arcos, Bom Despacho, e vai para o endimento, Divinópolis, é um verdadeiro estelionato, porque está cobrando esgoto, no meu caso, São Sebastião do Paraíso, há mais de cinco anos, cobrando esgoto há mais de cinco anos e não trata esgoto. Hoje a Copasa é a maior poluidora dos córregos de São Sebastião do Paraíso e da maioria dos córregos e rios do estado de Minas Gerais. Vergonhosamente. Cobra-se e não paga. E não entrega o produto. Vende o produto, mas não entrega. E o consumidor não tem como parar de pagar, porque normalmente ele paga água, e se não paga, e se ele não faz o pagamento, eles cortam a água e automaticamente está ali também o esgoto. É um absurdo. Bom Despacho, o prefeito forte, aguerrido, conseguiu fazer as ações fortes lá, mas mesmo assim a Copasa tem deixado muito a desejar. Então nós estamos denunciando a Copasa para que ela devolva, devolva o dinheiro para os usuários, para os cidadãos dessas cidades todas que têm pago o esgoto, já Boteiro, já está com cinco anos, paga e não tem uma obra sequer de esgoto. Uma obra sequer. Qualquer cidadão, qualquer empresário, qualquer aí microempresário que fizesse esse tipo, esse tipo de ação, ele estaria na cadeia. E a Copasa, por ser pública, está aí. E a Arçai, passando a mão na cabeça, ainda vem aqui falar que está por dentro, que está fazendo todas as fiscalizações, que é isso, que é aquilo. Então não é verdade. A Arçai mente, é omissa, não faz o seu papel, e a Copasa hoje realmente tem sido uma vergonha. pela ordem, presidente. Declaração de voto. Pela ordem, o iluso deputado Arbeshir. Senhor presidente, eu não poderia deixar de agradecer aqui ao nosso grande amigo, grande deputado dessa casa, não só no tamanho, defendeu o Atlético Mineiro nesse mundo afora, deputado João Leite. Também o nosso grande amigo, deputado Arantes, e também Tadeu Martins Leite, essa jovem liderança que também, da mesma forma, tem feito muito sucesso aqui na casa, e vossa excelência. Nós temos por Medina um carinho muito especial, carinho ex-transformado em responsabilidade. Responsabilidade porque todos os dias nós sentimos a presença de Medina, não só pelos servidores do nosso gabinete, doutor Lucas Issa e doutor Jacó Soares, mas pelo compromisso sério que nós temos com Medina. Hoje, ao aprovar esse requerimento, assim como ocorreu em 2015, e nas nossas visitas à Copa Norte, à Copasa, nós queremos buscar um resultado positivo, porque não adianta, deputado João Leite, embelezar a cidade e deixar o povo sem água. Não adianta caprichar na decoração se falta o básico. Nós temos já uma agenda marcada para Medina, estaremos lá em meados do mês que vem, visitaremos também nos meus distritos, onde nós sempre vamos, e comunicaremos à população medinense que os trabalhos aqui estão sendo feitos com muito respeito, com muito zelo, e que nós esperamos as providências da Copasa em favor da nossa querida comunidade medinense. Eu agradeço mais uma vez a presença do vereador Fernando, demonstrando, Fernando, que quem quer corre e vai atrás. O senhor sai de Medina a quantos quilômetros, vem aqui no gabinete do deputado, solicitar o devido apoio à causa que é justa, que demonstra o comportamento lá na Câmara de responsabilidade. Quero que leve aos demais pares da Câmara Municipal o nosso apreço, o nosso respeito pela nossa querida Medina. Parabéns pelo seu trabalho, dos demais membros do Legislativo, e vamos seguir juntos. ainda tem muita coisa para fazer em favor de Medina. Um abraço a todo, presidente. Muito obrigado. Quero agradecer ao deputado Eduardo Bechir e dizer que nós vamos passar agora a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater e buscar seleções que protejam o consumidor em face da existência de prazo de validade dos créditos de vale-transporte, vale-educação em vários municípios do Estado de Minas Gerais. Então, nós queremos colocar. Antes de eu fazer a convocação da mesa, o que motivou, inclusive, essa colocação dessa matéria, nós temos uma matéria vinculada em rede nacional, no Jornal Nacional da Televisão, Rede Globo, que foi, inclusive, que foi colocada para nós essa colocação. Eu gostaria de passar a matéria a todos que estão presentes aqui na audiência. Nesse momento, foi colocado no Jornal da TV Globo sobre esse problema que nós estamos aventando aqui. essa surupiação, se assim existe no português, do dinheiro do consumidor que pagou pela passagem e perdeu. Passagem tem validade. Eu sabia que leite tem validade. Água, porque a lei nacional tem água, tem validade no Brasil. Mas passagem de ônibus, paga no cartão, tem validade, o cara pagou para que esse serviço para andar, não andou, rodou. E essa é demais. Eu me ouvi aí no Jornal Nacional uma matéria bem feita. Eu não gosto aqui prestigiar nenhuma emissora, mas todas aquelas que façam trabalho bem feitas. Esse caso foi abordado na TV Rede Globo, no Jornal Nacional. Eu peço que ponha no ar para que fique constatado o que foi. Em algumas cidades brasileiras, os créditos do Vale Transporte têm prazo de validade. E isso provocou uma batalha na justiça pelos direitos dos consumidores. Pouca gente sabe que o Vale Transporte tem prazo de validade. Eu descobri agora que eu li isso. Está no cartaz nos postos de venda em Belo Horizonte. A validade varia de seis meses a um ano. Depende da linha de ônibus e do método de compra do crédito. Quando os valores vencem, são retirados do cartão do passageiro. Segundo a Prefeitura da capital mineira, o crédito vai para os cofres do consórcio de empresas de ônibus. O dinheiro que eu gastei que era do meu salário que eu coloquei na regra não fica para o consórcio. É isso mesmo. E em cada cidade a regra pode ser diferente. Dependendo do contrato de concessão das linhas de transporte coletivo e das leis locais, além do prazo de validade, a regulamentação também pode prever que os créditos vencidos sejam sim repassados para as empresas. É o que acontece com cerca de dezoito milhões de reais que não são usados pelos passageiros a cada ano em Belo Horizonte. A Prefeitura diz que as empresas abatem esse crédito nos cálculos de reajuste das passagens. Esse valor entra ou impedindo que a tarifa tenha um reajuste mais significativo ou eventualmente até fazendo com que a tarifa seja reduzida em função desse saldo de receita. Isso eu acho que não procede não porque todo ano tem aumento antes e no final do ano já fala com a gente que vai ter aumento de janeiro. No transporte municipal do Rio de Janeiro os créditos não expiram mas o Vale Transporte Metropolitano expira em um ano. Uma lei estadual prevê que os créditos vencidos sejam depositados desde abril deste ano num fundo de transportes mas as empresas não estão depositando e elas ainda conseguiram uma ordem judicial para receber cerca de 90 milhões de reais dos últimos cinco anos. Passagens caríssimas ainda vão ficar com pouco que sobra ou pouco que perdem absorvem. A Defensoria Pública e o Ministério Público Estaduais entraram com uma ação pedindo a suspensão do prazo de validade como já é em São Paulo onde o Vale Transporte não expira. E mais a ação pública no Rio pede que os valores vencidos voltem para os cartões dos passageiros. O valor das sobras não pertence às empresas e sim aos consumidores. A nível nacional se existem situações semelhantes destinando os créditos para quem não é o proprietário desses créditos essas legislações contêm algum equívoco. Se foi ele que pagou o dinheiro é dele. Se ele não usou devia voltar para ele. A empresa RioCard que administra os cartões do transporte metropolitano do Rio não explicou o que está sendo feito com o dinheiro dos créditos vencidos nos últimos cinco anos. Bom nós vimos essa matéria tem outras matérias de jornais mas essa matéria ilustrou bem o que vai tratar essa audiência pública aqui nos termos de que nós estamos interessados nesse ponto transporte público é uma coisa de grande utilização mobilidade urbana é importante e houve várias reclamações já a partir dessa época com essa matéria na comissão e solicitações para que nós aprofundássemos aqui no tema na defesa dos usuários de transporte coletivo quanto a essa questão em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais posso saber da validade desses dados. Estamos aqui vamos compor aqui a mesa dos trabalhos com o senhor Adilcio eu pide o Daros gerente de controle e estudo tarifário e tecnologia da empresa de transporte de trânsito de Belo Horizonte BH Trans vamos convidar também o senhor Pedro Aurélio Conde Baeta da Costa para compor aqui a mesa se assim o desejar do PROCON Assembleia representando Marcelo Rodrigo Barbosa o senhor Geraldo Espagno Guimarães assessor jurídico da BH Trans também pode se quiser permanecer aqui ou subir pode subir também não tem problema fique à vontade também a senhora Ana Carolina Maceio assessora jurídica apresentando Rubens Dessa Carval presidente do sindicato das empresas de transporte de passagem metropolitano e também o senhor Edson Messias Bárbara diretor do sindicato dos rodoviários de Belo Horizonte STT-RBH representando Ronaldo Batista Moraes presidente o senhor Edilson Cruz gerente nacional do CDE BH vamos passar a palavra para iniciar o Edilson não precisa mais subir Edilson Cruz chamei se quiser estar aqui nosso querido Edilson Edilson Cruz gerente nacional do nosso CDL de Belo Horizonte seja bem-vindo e faça parte da nossa mesa vamos ouvir primeiro aqui para começar os trabalhos o nosso PROCON doutor Pedro Baeta da Costa vai fazer aqui as interpelações e indagações necessárias dado este problema aventado de ter validade na compra de um bilhete urbano de ônibus com a palavra doutor Pedro Baeta obrigado deputado mais uma vez pelo convite a comparecer essa comissão representando o PROCON da Assembleia em nome do doutor Marcelo Barbosa tenho a dizer que nós não temos nenhum tipo de reclamação nesse sentido junto ao PROCON da Assembleia mesmo porque a gente está discutindo nesse momento é um preço que é tributo a gente está falando em direito do contribuinte e não do consumidor então não está afeto ao nosso controle a nossa tentativa de acordo de negociação mas enquanto cidadão enquanto advogado eu gostaria de me pronunciar não aqui falando em nome do PROCON que o depósito que o consumidor ou o contribuinte faz o usuário do serviço público num cartão é o mesmo que ele faz numa conta corrente dele ele tem duas opções de pagar o ônibus uma ele pode pagar com dinheiro e a outra com esse mesmo dinheiro ele deposita por uma facilidade num cartão para poder na hora de entrar no ônibus facilitar troco agilidade na cobrança e tudo a partir do momento que se cria uma validade para o cartão de um dinheiro do contribuinte isso está acontecendo é um roubo porque quando eu coloco o dinheiro na minha conta corrente eu espero que ninguém tire a não ser por minha autorização a partir do momento que o dinheiro ele é sacado sem a minha autorização eu tinha eu usava muito ônibus e tenho cartão até hoje deve ter ficado lá alguns centavos algum dinheiro e com certeza sacaram do meu cartão e isso é roubo então não há justificativa para que depois diga que isso aí foi para o fundo mas eu não concordei quem é que eu assinei algum contrato que diga lá que se eu não sacar esse dinheiro em determinado momento que esse dinheiro é vai está autorizado para ir a algum fundo não absolutamente isso para mim é roubo não tem outra palavra é sobre qualquer justificativa que se faz se fale que diminua preço de ônibus isso aí não está tinha que mostrar prova disso e ainda que seja prova eu não contribuí com isso eu não permiti que isso acontecesse então realmente é um dinheiro que demonstrado aqui milhões que são roubados do cidadão era isso que eu tinha que falar gostaria de pedir licença que eu tenho um médico agora também não vou poder me demorar mais eu agradeço ao doutor Pedro Baer Pedro Aurélio Corbaer da Costa ser seu juiz do PROCON Assembleia que representou nesse chat o doutor Marcelo Rodrigo Barbosa coordenador do PROCON eu quero também passar a palavra ao ao Edilson Cruz gerente institucional da CDL-BH nesse momento para se manifestar sobre essa questão senhoras e senhores deputados senhor presidente Filipe Atier deputado João Leite demais componentes da mesa nosso presidente Bruno Fauci junto com a diretoria da CDL está nesse momento em Brasília num fórum nacional de logistas daí a sua ausência e pede desculpas por isso doutor Pedro Aurélio já foi feliz na colocação dele eu só queria colocar alguns fatos nós fizemos uma pesquisa de mobilidade urbana recentemente e mostra e essa pesquisa foi foi feita com 300 pessoas na nova nas nove regionais de Belo Horizonte e 53% dos pesquisados disseram que usam o transporte coletivo para o trabalho 46% para educação para ir obviamente a colégios e tal 46% é o que foi colocado não nessa pesquisa com 300 pessoas foi a nossa base que é pequena mas dá para a gente comparar agora voltando ao comércio as microempresas são aquelas que a gente acredita quatro empregados de quatro a cinco empregados elas tem uma despesa com vale transporte investem no vale transporte mil 113 reais mês a grande as grandes empresas acima de 100 empregados 25 mil mês bom esse resíduo que possa ficar a gente entrou em contato com o Cetra e com o BH fácil esse resíduo por exemplo eu coloco 300 reais em janeiro o empregado usou 200 ficam 100 de crédito eu complemento no outro mês em seis meses eu tenho que pedir a revalidação segundo o BH fácil e o Cetra no final a Transfácil desculpe é o Cetra Transfácil no final de um ano se eu não mesmo que eu peça a revalidação eu perco esse dinheiro então olha para uma empresa micro que gasta 1.100 reais mês com quatro empregados no final de um ano ela perder aí 10% disso que são mil reais é muito dinheiro para uma micro empresa para uma grande empresa de 100 empregados 25 mil mês no final do ano se ficar esse resíduo comparativo aí de um terço vai dar muito dinheiro o novo deputado Felipe Etia que é economista ele pode fazer essa conta mais rápido a gente que é um simples advogado não é muito dado a números mas aos fatos é 300 mil no final de um ano que ela gasta é 10% 10% 30 mil 30 mil é dinheiro turma do 11 aqui não é fácil não então realmente nós somos contrários pelas mesmas razões aqui bem expostas para o doutor Pedro Aurélio porque é um dinheiro que não é de nenhum órgão é um dinheiro da empresa no caso do comércio e do empregado também coloca 6% do salário dele investido realmente essa tabela dita aqui na reportagem da Globo pelo doutor Adilson que está aqui né se reduz o preço a gente não sabe realmente pode ser reduz igual das bagagens é pode ser que sim Brasil é assim mas eu acho que não é o caminho mesmo que reduza o preço senhor deputado não é o caminho eu entendo que o caminho é validar o crédito para que as pessoas possam ter esse crédito ad infinitum ad infinitum enquanto precisar né um ano é muito pouco então a nossa posição da CDL é exatamente essa contrária ao momento a forma atual é revalidar sempre e ter esse dinheiro que é do empregador e do empregado sempre em cartão nem que se faça um outro cartão muito obrigado a todos e estamos à disposição vou passar a palavra ao seu ao seu ao membro do sindicato né dos rodoviários de Belo Horizonte o Edson Messias né para fazer uso da palavra sobre esse tema boa tarde a todos e a todas esse tema é um tema meio complexo né porque nós representamos trabalhadores transportes rodoviários nós temos passe livre né mas temos também nossos parentes né que fazem a utilização do vale transporte ou do vale eletrônico e o que eu tenho a dizer é que esse vale eletrônico ele não realmente não poderia ter prazo de validade que o dinheiro esse dinheiro que é colocado no cartão ele realmente é do usuário então eu acho que isso aí é uma coisa que tanto Cetra e os demais órgãos tem que estar revendo porque é um dinheiro que tem que ser se a empresa pegou o dinheiro e colocou no cartão daquele trabalhador ele tem que rever esse dinheiro se colocou os 300 ou 500 reais porque quando a passagem aumentar ele vai ter menos o valor a menos que pelo conhecimento que eu tenho antes não tinha isso e quando era o vale de papel ele tinha um prazo de validade eu não lembro de saber que tinha esse fundo então agora como passou para o vale eletrônico aí já mudou tudo então já tem essas de acordo com a tecnologia vão se aprimorando as coisas então acho que é isso que eu teria que estar por enquanto dizendo aqui e agradecer a presença e justificar aqui a ausência do meu presidente lá o Ronaldo Batista por motivo de agendas muito obrigado eu quero agradecer o senhor Edson Messias e vou passar a palavra o ilustre o ilustre deputado belo-horizontino jogador do Atlético Mineiro pode falar aqui melhor da situação não só que foi apontada aqui em Belo Horizonte mas nós estamos falando de todo o estado de Minas Gerais de algumas cidades que tem esse tipo de comportamento não temos um levantamento aqui porque o assunto é até municipal ao deputado João Leite com a palavra o ilustre deputado obrigado deputado Felipe Tch queria saudar a todos nós estamos diante de um verdadeiro escândalo não é não é eu estou aguardando aqui a explicação do BH Trans confio muito na nossa empresa tenho uma admiração especial do Dr. Geraldo Spagno e a empresa é responsável dessa fiscalização mas até agora depois da intervenção do Dr. Pedro a intervenção dos rodoviários e do CDL eu tenho a certeza que esse dinheiro é do bolso do trabalhador e da trabalhadora e é um dinheiro que está sendo entregue antecipadamente está bom vai ter um encontro de contas lá na frente ora mas lançar o mão de um dinheiro do trabalhador e da trabalhadora utilizado para o transporte os números que o CDL traz presidente Felipe Etiet dessa pesquisa é algo também impressionante porque nós estamos falando do trabalhador e estamos falando dos filhos do trabalhador 43% para a escola são estudantes eu espero uma explicação muito legal da BH Trans porque tem que ter uma explicação porque senão nós estamos diante de um escândalo um escândalo grande de grandes proporções porque é um grande negócio esse você receber antecipadamente o dinheiro trabalha com o dinheiro dos outros o trabalhador bota 6% lá bota para o filho dele que vai para a aula e esse dinheiro fica com com as empresas o trabalhador não tem acesso mais a validade desse vale de transporte e no final terá um encontro de contas para não pesar na passagem no preço da passagem do vale de transporte mas esse dinheiro recebido antecipadamente onde é que nós temos esse negócio Felipe Etiet economista então eu na verdade a minha manifestação é de preocupação mas é claro devo aguardar que é 6 meses aplicado lá já rendendo para tomar para passar quantos meses se ficar 6 meses lá mas não são não são mais do que 6 meses o jurão alto que é o Brasil era 6 meses aplicado com o júri depois ficava o dinheiro preso ainda pois é além de não usar rende júri correção monetária eu aguardo assim a manifestação de doutora Ana Carolina que veio aqui e também com todo o respeito aos nossos servidores da BH Trans a nossa empresa de Belo Horizonte e doutor Geraldo também vai que é sua doutor Geraldo Espagno para dar uma explicação para nós o senhor que é responsável proteger o contribuinte especialmente o proteger o trabalhador trabalhador e seus filhos trabalhador trabalhador estão pagando para os filhos irem à escola e validar determinada e esse dinheiro vai para onde até o final do ano no encontro de contas então nós temos que aguardar essas explicações não é presidente Felipe Etier vamos ouvir o senhor Geraldo Espagno e o assessor gerido da BH Trans para ouvir uma empresa de transporte público que tem gerenciamento de transporte público que tem essa prática qual a palavra o senhor Geraldo queria agradecer o convite da Assembleia a pessoa do presidente da comissão queria agradecer também a referência do deputado João Leite vindo do João Leite vai que é sua a gente aumenta a responsabilidade de fato do ponto de vista técnico quem pode explicar melhor será o Adilson Dários mas eu eu gostaria de aproveitar a visão que nós tivemos nessa reportagem da Globo que trouxe a uma linguagem mais coloquial mais acessível a todos uma abordagem que me parece perigosa nós estamos falando segundo o que disse aqui o CDL de 98% de pessoas transportadas para trabalho ou educação certo então são usuários constantes pessoas que podem ser prejudicadas ou beneficiadas por um sistema de transporte eficiente então veja bem esse valor realmente ele é pago antes recolhido antes e ele permanece durante um ano à disposição como crédito de um cartão para pagamento de tarifa então a primeira correção que eu preciso falar ou dizer aqui a respeito do entendimento do que é esse pagamento não é um tributo com todo respeito a pessoa que disse aqui antes é uma tarifa tarifa não é tributo então nós estamos tratando não de contribuinte sim de consumidor também não quis discordar do doutor Pia mas é o conceito entre taxa e tarifa já houve muita discussão se é taxa e tarifa é tarifa ou seja é preço público na década de 80 houve isso é preço público hoje é claro claro que é tarifa então como é preço esse pagamento que ele faz antecipadamente fica no sistema para compensar ou para pagar aos concessionários o valor da tarifa durante um ano segundo a reportagem isso fica em São Paulo no sistema para os concessionários indefinidamente ou seja esse dinheiro ao contrário do cartão que ele falou bancário ele não está à disposição do consumidor não é do consumidor ele está aplicado está lá no bolso está lá no caixa do concessionário indefinidamente se esse usuário morrer se ele for um turista que passou eventualmente o dinheiro que sobrou vai ficar indefinidamente no caixa eu vou usar os mesmos números da reportagem não vou usar nada de estranho a reportagem estava dizendo que sobrou no final do ano 18 milhões é isso? bom esse valor ao final de um ano ele deixa de estar no caixa do concessionário volta ao sistema corrigido pelo CDI para beneficiar aqueles 98% de usuários que usam sempre com uma diminuição da correção da tarifa anual então nesse sentido nós temos um benefício sim para o consumidor que não teríamos ou não temos no caso lá de São Paulo que fica indefinidamente sem usar quer dizer que se a pessoa morrer sem usar ficou o dinheiro no caixa do prestador do serviço ou seja não tem benefício para o usuário ou para o sistema é isso que eu gostaria de deixar com muita atenção porque eu sei que aqui a busca é a proteção ao consumidor então lá naquele sistema de São Paulo a mim parece e eu vou falar aqui como leigo porque o técnico está aqui do meu lado é ele que vai explicar como leigo quer dizer embora seja jurista e trabalhe na área eu entendo claramente isso que eu acabei de dizer que num lugar onde o valor está aparentemente à disposição constante ele não está no bolso do consumidor que pode nem existir num dado momento da medida eu vou dar um exemplo da minha casa reclamação da minha irmã eu tenho uma irmã casada com holandês que mora na Holanda onde quase 100% das pessoas se deslocam por ônibus bonde bicicleta trem praticamente quase ninguém usa o transporte privado motorizado individual então ela me disse isso ela me questionou isso eu comprei um cartão e agora eu estou indo para a Holanda de volta falei vai para o sistema e daqui a no máximo um ano ele volta para o benefício do sistema em favor da modicidade tarefária que é um princípio constitucional em benefício desses usuários que fazem uso constante agora se não voltar para o sistema como faz São Paulo qual é o benefício para o consumidor é isso que eu quero o consumidor fica com o seu dinheiro se ele quiser um ano e dois dias ele for lá pegar o dinheiro e um ano e dois dias já venceu ele não tem mais direito a usar se ele usar no ano seguinte se ele vier aqui viajar voltar nas férias do ano que vem ele terá o crédito ele tem que passar a férias volta no ano que vem e aí quando ele volta eu estou só comparando os dois sistemas pense se fosse como lá se a pessoa não usar passar 5, 10, 15 anos não usar ela terá só um eventual direito a um crédito que ela não vai usar se ela perder o cartão se ela morrer se ela for um turista como uma irmã ela não vai usar eu só estou comparando as duas situações que a televisão apontou é só isso que eu estou apontando quer dizer eu enquanto uma pessoa que está fazendo um raciocínio aritmético de onde está indo o dinheiro a lógica de onde está indo o dinheiro eu prefiro o sistema que beneficia o princípio constitucional da motricidade tarifária em favor desse que usa todo dia é só isso que eu estou querendo dizer do ponto de vista jurídico é o que eu posso dizer porque o princípio da motricidade é o que me compete dizer eu prefiro saber dessa lógica daqui do que da lógica de lá onde o dinheiro se perderá definitivamente quando não for sacado o crédito pelo usuário é só isso que eu queria dizer do ponto de vista jurídico eu prefiro que a avaliação da BH Trans em nome da BH Trans seja feita e pautada pela área técnica que pode explicar melhor do que eu é só isso que eu queria dizer eu agradeço ao doutor Geraldo Spagno e surgem indagações aí o seguinte se nas planilhas de custo da BH Trans e das empresas onde costumam haver esse serviço qual o impacto isso tem provocado para reduzir tarifas do sistema como um todo e o que na verdade nós temos aí é aquela velha história o direito individual sendo oprimido pelo direito coletivo aquela história de que o transporte público é algo de todos então nós vamos sucumbir o direito de pagamento daquela empresa direito de propriedade daquela empresa direito de propriedade daquele consumidor que comprou aquele cartão apropriar aquilo em benefício de todos confiscar aquilo é um confisco porque você confisca o que o sujeito depositou o que a empresa depositou para ser usado em número de viagens não foi feita aquela viagem aquela pessoa não usou não utilizou e a partir da expiração aquilo é confiscado pelo sistema um ano por seis meses para ser utilizado para haver redução no futuro aumenta a passagem de ônibus então eu acho que a brega trânsito que a empresa que veio aqui hoje que tem inclusive citações dessa matéria e outras que foram feitas acho que poderíamos ouvir para esclarecer essa e outras perguntas depois que possam haver aí abertas na verdade ao Aldilson eu pedi o Daros gerente de controle de estudos tarifários e tecnologia da BH Trans Boa tarde a todos agradeço a oportunidade de poder falar alguma coisa sobre esse assunto que eu acho que ele tem uma relevância grande tem sido alvo de discussões em vários momentos e eu acho que é importante tentar na medida do possível esclarecer e desmistificar algumas coisas que eu acho que esse debate fica mais rico mais enfim mais real mais atual com algumas informações que eu pretendo passar aqui a primeira questão que eu trago é a seguinte essa validade do crédito eletrônico a primeira coisa que precisa ser considerada é que o crédito eletrônico ele vale por um ano a partir do momento que ele é comprado então se você colocou 100 reais de crédito no seu cartão hoje você tem no caso do cartão do usuário você tem 365 dias para usar esse crédito eletrônico no transporte lembrando que você não tem nenhuma outra possibilidade de usar esse crédito como alguns aqui devem se lembrar quando havia o vale transporte em papel o vale transporte em papel era uma uma espécie de moeda então você podia usar isso na padaria no açougue enfim onde em qualquer lugar que aceitasse esse vale transporte você podia utilizá-lo ele era uma moeda corrente comprar pinga leite qualquer coisa exatamente o vale o cartão eletrônico ele não permite isso ou seja você só pode usar aquele dinheiro no ônibus não existe um validador no boteco para você trocar descarregar pode você pode trocar 60 passagens para o lindipingo se o comerciante quiser trocar troca mas é mais difícil que o vale não tem dúvida que pode não tem dúvida que pode aí isso remonta talvez a uma questão um pouquinho anterior adilson e podia ser trocado também o vale transporte sim o vale transporte é bom João obrigado por essa por essa lembrança duas coisas o vale transporte em papel primeiro ele podia ser vendido comercializado e segundo ele também tinha validade trocado ele também tinha validade então quando acontecia um reajuste de tarifa você tinha um prazo de 30 dias para pegar os seus vales antigos substituir por vales novos e a partir daí você começava a comprar o vale novo com aquele novo valor de tarifa quer dizer a lógica da política que é adotada com o crédito eletrônico é exatamente a mesma não tem nenhuma diferença não tem nenhuma diferença a diferença é que o vale transporte papel só valia por 30 dias depois de um reajuste e o crédito eletrônico ele vale no caso do vale transporte ele vale por 180 dias você tem 30 dias de prazo para revalidar uma eventual sobra desse vale transporte e ele vale por mais 180 dias e no caso do vale transporte do usuário comum ele vale direto por 365 dias é bom lembrar o seguinte o vale o crédito que você comprou hoje ele vale por um ano o crédito que você comprou no mês que vem ele vale por um ano a partir da compra então não é o crédito que você colocou hoje, amanhã e depois ele vale por um ano acabou esse um ano perdeu o que você tem de crédito ali não o crédito você ele você tem a possibilidade e é isso que normalmente acontece quer dizer todos os meses a empresa que fornece o vale transporte para os seus funcionários ela fornece o vale transporte para o ir e vir de um mês e ou complementa ou repõe o necessário para o mês seguinte de forma que o usual é que o vale transporte disponível no cartão ele é para o mês em curso então é muito difícil é muito raro sobrar valores para chegar lá no final e o usuário fala perdi um valor absolutamente significativo vou dar um dado que talvez ajude a esclarecer isso nós temos hoje em Belo Horizonte 2 milhões 621 mil cartões sem contar o metropolitano ou seja esse dado é só do sistema municipal esses cartões são cartões válidos e que estão de posse dos usuários 2 milhões 621 mil cartões pegando a movimentação as sobras de crédito o valor que estava nos cartões venceu os 180 dias e não foram renovados ou venceu a segunda revalidação e não foi renovado ou venceu os 365 dias e não foi renovado nos últimos 12 meses de julho de 2016 a junho de 2017 o montante disso bate 5 milhões 993 mil se eu pegar esse valor total e dividir pelos 2 milhões 621 mil cartões vai dar uma perda por cartão de 2 reais 29 centavos se eu pegar só o mês de janeiro desse ano para cá de janeiro a junho desse ano primeiro semestre a soma desses créditos bate em 499 mil reais se eu fizer essa conta per capita vai dar 19 centavos por cartão de perda esse é o valor se considerar que todos os cartões deixam algum crédito vencer e perde lá no final se eu pegasse a média mensal disso isso dá 4 centavos ou seja eu acho que precisa clarear um pouco até eu estou falando aqui de perda são alguns números para a gente entender o que é o tamanho disso quando se fala na reportagem por exemplo aquele número que foi falado é um número bastante antigo lá dos trabalhos que foram feitos na revisão tarifária lá de 2012 dois detalhes importantes primeiro aquele número que foi falado independente de ser aquele número todo o volume de perda de perda ou seja de crédito que não foi efetivamente utilizado no sistema entrou no estudo tarifário como um dos itens como um dos itens de receita o sistema tem várias receitas o sistema de transporte em Belo Horizonte tem várias receitas entre as receitas que o sistema contabiliza tem a receita tarifária que é a receita do valor que está constando no cartão e que é resgatado no ato da viagem você tem ainda a receita proveniente da exploração da mídia ônibus você tem venda de casco de cartão você tem um serviço que é prestado pelos concessionários que é a facilidade do comprador do vale transporte por exemplo receber a sua carga direta dentro do ônibus ao invés de você pegar 200 300 cartões e ir lá num posto do transfácio para recarregar esses cartões todo mês você paga uma taxa e cada funcionário na hora que ele entra no ônibus e apresenta o cartão no validador o crédito é feito do seu cartão dentro do ônibus de forma automática essa taxa essa taxa é uma das receitas que o sistema tem o crédito vencido é outra receita e além disso todo esse dinheiro que entra a priori no caixa do transfácio que é o gerenciador da bilhetagem eletrônica em Belo Horizonte na hora dessa prestação de contas na hora desse ajuste além dessas receitas nominais que são contabilizadas 80% do CDI é considerado em cima de aplicação financeira nesses estudos então o que que acontece hoje nós temos o controle do que que é gerado em termos de lotes de crédito eu tenho o controle do que que é efetivamente comercializado nesses lotes de crédito eu tenho o controle do que é efetivamente utilizado nos ônibus ou seja resgatado cada passagem cada validação do cartão no ônibus e eu tenho o controle porque tem validade o que que não é utilizado no ônibus se eu perder essa última parte ou seja se você transforma isso em ad eternum duas coisas vão acontecer primeiro eu perco esse controle eu não sei mais quanto é que é isso porque eu não vou eu não vou saber se o crédito vale né até sabe-se quando né esse dinheiro está num cartão né é um direito do consumidor indiscutivelmente né agora eu não sei que volume é esse eu não sei eu não consigo contabilizar tá certo consequentemente eu não consigo falar com os concessionários olha esse dinheiro tem que voltar para o sistema sobre a forma de receita eu não consigo falar isso eu não sei quanto que é você perde esse controle e aí eu vejo duas dois pontos negativos para o usuário nesse caso o primeiro ponto negativo é se ele não se ele utilizar não tem problema caso não tenha validade mas ele utilize sem problemas ele utilizou o direito passou na roleta ok o direito da passagem está assegurado agora se ele não utilizar se por alguma razão ele não utilizar e como eu disse aqui os números revelam que o valor que fica desse resíduo é muito pequeno né o que que acontece às vezes o valor que você tem de saldo vencido é menor do que a tarifa do ônibus então é prejuízo você gastar às vezes uma tarifa de ônibus para ir até um posto do transfaço para renovar um valor que é menor do que a tarifa a lógica mostra nós temos dois milhões e seiscentos mil cartões circulando em Belo Horizonte nós temos uma média de utilização de área de cartão no município no sistema municipal de oitocentos mil cartões isso mostra que eu sou um exemplo disso porque eu sou um usuário contumaz do ônibus eu devo ter pelo menos uns três ou quatro cartões além do meu cartão de Vale Transporte que a BH Trans me dá então do cartão Vale Transporte que a BH Trans me dá eu cuido dele de forma sistemática e cuido inclusive tendo o cuidado de se por alguma razão eu acumulo um saldo que eu posso abrir mão de pedir esse valor no mês seguinte eu faço isso eu prefiro que a BH Trans deixe de depositar deixe de ter esse custo porque ela paga no meu caso ela paga 99% desse valor eu prefiro que ela não deposite esse dinheiro durante um mês um ou dois dependendo da situação e volto a pedir esse Vale Transporte quando efetivamente eu vou precisar então assim toda essa sistemática primeiro ela está muito bem controlada ela tem nós temos condição de falar quanto é em cada etapa dessa situação quanto efetivamente foi utilizado no ônibus foi resgatado quanto sobrou e de que maneira que isso volta se você abre mão desse controle que hoje existe você está correndo o risco primeiro não tendo mais esse controle aí sim pode acontecer aquela alegação da própria reportagem que acontece no Rio de Janeiro quer dizer eu não sei quanto que é eu vou te cobrar como se eu não sei quanto é se eu não consigo saber que valor e aí é impossível saber não é questão de não querer saber não dá para saber como o dinheiro já entrou originalmente nos cofres do transfácio no ato da comercialização é só fazer balanços anuais aí somando o saldo escrever em restos a pagar todo ano o que foi que restos ok agora como é que você como é que você pega restos a pagar restos a utilizar mas como é que eu utilizo o resto a utilizar para reduzir tarifa eu não sei quando é que esse valor vai ser crédito vai virar crédito você pode ele pode acontecer em um ano pode acontecer em dois em três em cinco você faz uma provisão você nunca vai saber quando é que esse valor vai voltar jeito tem você faz a provisão você vai abrir o crédito você me desculpe só para me orientar porque nessa área de economia eu entendo sistema não é difícil veja bem você faz um ano você fecha o saldo do que foi comprado e foi utilizado comprou cem milhões de passagem utilizou noventa e oito milhões sobrou dois milhões aquilo no final do ano apuros dois milhões de viagens e pode sem tomar do consumidor colocar que dois milhões não foram usados abater dois milhões de viagens no ano seguinte e sem precisar passar a mão no dinheiro do consumidor e aí no outro ano ver quanto desses noventa e oito desses dois milhões que não foi utilizado da passagem pode ser utilizado no ano seguinte nos outros cem milhões de passagem e vai fazendo esse acerto sem precisar e utilizando isso no sistema e aí se no outro ano seguinte dos dois milhões usaram só só cinquenta mil vales já tem que abater cento e cinquenta dos duzentos mil cinquenta mil no ano seguinte no outro fechamento então jeito tem sem precisar tomar o dinheiro do consumidor da empresa porque a coisa hoje é toda informatizada você tem esquema de balanço de contas então eu queria só dizer ao senhor que eu não concordo que não tenha jeito não é que a BH Trans não quer as empresas de anos não querem mas jeito de criar um crédito para poder utilizar aquele dinheiro no sistema para abater que está em poder das empresas e talvez fechar assiste cinco em cinco anos ou de três em três anos aumentando o prazo e aí dar uma destinação ao fundo de transporte ou outra coisa tudo bem mas eu acho que jeito tem é só isso que eu queria dizer ao senhor doutor Adilson porque você pode criar um sistema abstrato isso aí um sistema de crédito de compensações e até de permitir que esse dinheiro continue na mão do usuário e já debitar na frente no ano seguinte se tornar o que é que dos duzentos mil que não usou dos dois milhões que não usou o que usou se foi só cinquenta mil vários e ressarcina as empresas e até colocar isso no fundo então quer dizer dá mais trabalho é mais um pouco complexo mas pode ser feito a minha opinião é essa não é senhor devo palavra o senhor peço desculpas até para a interrupção não ok eu agradeço senão depois nós voltamos no assunto aí fica difícil não eu concordo que jeito tem não tem não tem dúvida o que eu estou querendo deixar claro é que os controles que existem a forma como como se vem trabalhando desde que implantou a bilhetagem eletrônica em Belo Horizonte lá no ano 2000 é uma forma que assegura que esse dinheiro que por ventura não tenha sido aplicado efetivamente no dia a dia do transporte e aí eu volto a frisar normalmente são valores pequenos a soma de valores pequenos em cima de um volume desse de cartões obviamente vai dar um resultado expressivo não tem não tem como fugir disso agora o o efeito individual o efeito em cada cartão o efeito para cada usuário é muito pequeno e operacionalizar isso vai custar muito mais do que efetivamente a pessoa vai ter direito ao resgate é isso que eu estou querendo dizer isso que eu estou querendo deixar claro e aí tem um outro dado interessante aqui que é o seguinte por exemplo esses números que realmente foram expressivos em alguns momentos aí para trás hoje eles estão primeiro em queda livre para se ter uma ideia o valor máximo que ficou retido enfim de créditos vencidos de janeiro até junho desse ano foram 113 mil reais em fevereiro ou seja se você pega esses 113 mil e divide por essa quantidade de cartão isso vai dar centavos o valor é muito inexpressivo e eu não vou não posso afirmar isso mas falando por mim eu tenho a tranquilidade de dizer o que ocorre é exatamente isso quer dizer o valor final o valor que sobrou no seu cartão é menor do que a tarifa então acaba justificando um pouco para você ir lá tentar revalidar esse crédito você acaba deixando isso para lá e se você deixar isso para lá sem que haja esse tempo de validade significa deixar para lá dois reais meu 50 centavos seu e etc que ao final somam alguns milhões e que não vão ter resgate nenhum essa talvez seja a grande questão que a gente precisa avaliar concordo que é possível fazer um controle diferenciado mas fazer esse controle diferenciado precisa primeiro se medir qual é o custo qual é o ônus de se fazer esse controle diferenciado dada a distribuição o efeito individual em cada cartão que esse somatório provoca nós precisamos fazer essa discussão com um pouco mais de cuidado mais de zelo enfim para a gente não também não fazer enfim uma batalha campal em cima de um valor que do ponto de vista unitário é muito pequeno eu agradeço no primeiro momento são essas considerações eu agradeço ao representando a BH Trans nesse momento a palavra e acredito que nós hoje o software o custo disso é modificar o software é fazer criar a conta na contabilidade do fundo das empresas tudo isso não é de grandes custos não é isso que dificulta não que ter a vontade de corrigir essa anomalia ao consumidor mas vamos ouvir as empresas de ônibus vamos ouvir aquelas que transportam e que estão ficando aí com esse dinheiro na forma de uma possível redução de tarifas na hora de apresentar os preços essas planilhas de custos às vezes muito questionadas muito discutidas no Brasil e que estão sempre em voga aí essa discussão versus com o Ministério Público com a sociedade quando se trata de algo tão importante que é o o ônibus o transporte direito de ir e vir das pessoas nos centros urbanos em qualquer parte do mundo a locomoção a mobilidade em uma cidade é fator fundamental a mobilidade em Belo Horizonte não é boa nós sabemos disso eu posso falar até vou falar disso daqui a pouco mas posso falar agora também antes de passar a palavra a mobilidade aqui em Belo Horizonte ela não é nem um pouco satisfatória um excessivo número de carros o trânsito é lento com vários constitucionamentos o aeroporto que hoje em qualquer cidade do mundo é o principal entrada de negócios e de passageiros numa grande metrópole numa grande capital está a 40 quilômetros aqui da Assembleia com filas de constitucionamentos na via da Antônio Cárcio de Cristiano Machado não há um veículo rápido que possa levá-lo até lá isso é lamentável porque nós temos países pobres em cidades como Jonesburgo você tem um Gualtama trem que pode sair numa distância de Confins até aqui a Praça da Assembleia em apenas 13 minutos então na verdade distâncias são as mesmas eu estou dando o exemplo de um país mais pobre que o Brasil talvez a África tenha aí o PIB das Minas Gerais as purais como se não tem das Minas tem um pouco mais mas é um país que tem esse exemplo isso nós temos dito que tem bastante dificuldades essa parte o Belo Horizonte não possui metrô o único sistema é o de ônibus ou VLT eu que quero com corredores exclusivos para transporte e isso dificulta inclusive vai uma crítica aqui um alerta ao prefeito municipal aí eu esqueci o nome dele agora que me fugiu o Alexandre Calil eu venho aqui terça, quarta e quinta três dias por semana e tem ido lá ao centro da cidade de Belo Horizonte aquele centro está uma vergonha aquilo é estarrecedor a forma de organização daquele centro você está entendendo o centro está decrépito está velho com os prédinhos pequenos cheio de prostíbulo uma confusão danada uma rodoviária no meio da cidade parecendo coisa do século passado do início do século passado entendeu e o pessoal aqui não dá uma urbanizada nisso falta de estacionamento uma confusão danada aquele centro para se locomover lá dentro é um centro deteriorado e o metro quadrado mais caro da cidade deveria estar no centro da cidade de Belo Horizonte e é preciso que se promova aqui em Belo Horizonte uma redequação o senhor Alexandre Cali eu vou explicar para o senhor o senhor funda a companhia de urbanização e sai desapropriando aqueles prostíbulos desapropriando aquilo tudo eu chamo os proprietários e falo para eles assim isso tirando o povo do PT de perto o povo que não gosta de fazer as coisas com desenvolvimento com progresso como Juscelino Kubitschek fez a pampulha e jogou Belo Horizonte para fora do tamanho que ela é quando foi prefeito então eu vou explicar para ele que ele tem que fazer o seguinte chamar esse pessoal falar a coisa o senhor vai demolir esse prédio aí que tem um prostíbulo aqui em cima está caindo aos pedaços trem velho que não ocupa nada se o senhor for dá para ele 20 anos sem pagar IPTU e aumenta o coeficiente de construção dele em 100% se ele fizer isso aí ele faz se ele não quiser comprar a indirurbanização desapropria faz um estudo cria um sistema de veículo interno no hipercentro se as ruas não podem ser para nós podemos verticalizar mais Belo Horizonte lá no centro não entra carro põe estacionamento de barras praças praça tal praça certa constrói estacionamento de barras praças faz um projeto de urbanização porque você tem uma caqueira velha uma cidade horrorosa um lixo Belo Horizonte que é a nossa capital do estado eu saio lá de Uberan e chego aqui nesse lixo a hora que eu vou lá nas seminas a hora que eu vou lá no centro da cidade é desesperador e se vocês acham que isso é bonito vai a Melbourne vai a Hong Kong vai a Taiwan vai a Sydney vai a Jonesburg em Sandal no centro financeiro vai aonde vocês quiserem porque eu já fui em tudo nisso aí vá pra vocês verem porque aí vocês vão ver que está um lixo mesmo e que precisa resolver isso aí eu estou aproveitando viu Calil isso aí é preciso ação do povo de Belo Horizonte porque é uma vergonha a nossa capital nós de Uberan virem aqui nesse lixo de centro que é Belo Horizonte que vocês não fazem nada e ainda estão querendo aqui ter um bando de doido querendo acabar com as construções vocês precisam modernizar Belo Horizonte com o transporte talvez volta o trem volta o bonde em toda a região central lá ou sei lá o tram como diz o inglês em cima de ônibus para poder impedir que as pessoas vá lá só dentro no circular do ônibus vamos pôr esse estacionamento de Bar das Praças vamos colocar essa reurbanização vamos fazer a parceria público-privada para poder desdemolir aquele centro todo e reconstruir uma cidade moderna igual Melbourne Sydney Jonesburgo no centro financeiro e tantas Nova York Tóquio porque Belo Horizonte não pode ser uma currutela uma capitalzinha qualquer com um centro deteriorado com aquela rodoviária no centro vocês não resolvem isso aqui na capital fica com esse nhe, 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 nhe você está entendendo e ali nós temos que sair de lá pegar descer sair de Uberlândia para vir na capital descer lá no Confins a 40 quilômetros fecha essa Cristiano Machado fecha esse Antônio Carlos ninguém anda nessa cidade não pode cair uma chuva parece açúcar Belo Horizonte e aí fica essa situação eu estou falando isso aqui não sou daqui mas estou falando a verdade dos fatos porque vem aqui já faz quase 3 anos terça, quarta e quinta e enfrenta isso tudo então o problema nosso ai, Rondô já foi resolvido há muito tempo o problema nosso é que aqui não pode nem uma chuvinha de 10 milímetros lá na Rondô quantos shoppings são de 100 é Lorde nossas cidades tem problemas sérios agora é preciso que o prefeito isso tudo tem conserto isso tudo tem conserto Belo Horizonte pertence a todo o estado de Minas Gerais pertence a mim vocês escolheram aqui para ser a capital do estado eu tenho que vir trabalhar aqui pertence aos viajantes aos representantes a todo o estado de Minas Gerais o centro de Belo Horizonte pode ser resolvido e modernizado pode ser uma grande metrópole desde que haja parceria por privada porque as construtoras constroem o metro quadrado é caríssimo está deteriorado está defasado cadê uma companhia de urbanização do centro para recuperar o centro para fazer estacionamento de baixo para poder fazer isso aí cadê essas parcerias cadê esse projeto que eu propus para quem não quer ser desapropriado para a companhia de urbanização assim criada fazer então um upgrade para aumentar o setor a verticalização e a obrigação de construção de garagem garagem nas praças que um sistema que não permita em determinadas áreas que verticalizar de maior acesso ao carro só o acesso através de veículos circulares de ônibus rápido que possam fazer tipo um tram como tem em Melbourne como tem em várias cidades eu não vou ficar citando isso aqui mas isso aí tem a BH Trans que é o sistema de semaforização de Belo Horizonte é o caos a BH Trans não dá conta de é preciso contratar os ingleses são os melhores nisso do controle de semaforização tem vários tem vários construtores ingleses para gerenciar esse sistema de semaforização João Leite de Belo Horizonte que isso aqui é a capital do estado de Minas Gerais para sincronizar tem que ter no mínimo na cidade 3, 4 mil câmaras e um controle online on time das visas inversão de pista uma série de coisas isso aqui está muito antigo está todo mundo acomodado aquele mineiro tranquilo parado não dá gente eu tenho ido em outros lugares mas eu quero Belo Horizonte a melhor cidade do Brasil estou rolando isso aqui é para o bem da cidade porque não adianta chegar aqui e falar não está tudo muito bom está tudo muito lindo é para melhorar a cidade gente eu quero que aqui a nossa capital tudo que entra pelo estado vamos para o guarda para uma empresa não é o Berlândia onde é que os empresários vêm falar vem aqui no governador vem no secretário de fazenda vem no João Leite vem na Assembleia vem na FIENG é aqui em Belo Horizonte vem aqui vem visitar a Dess no aeroporto passa no centro vai lá na Seminas para, estaciona não é isso? aí vem todos esses problemas mas isso aqui cara ora o japonês o alemão o inglês sei lá quem então eu acho que nós precisamos zelar melhor eu sou de fora não voto aqui não moro aqui meu candidato não foi vitorioso porque eu torci mas tudo bem todo mundo sabe quem é agora é uma colocação desculpe extrapolar a audiência eu vou voltar para o tema que é o problema da passagem mas é porque é a primeira vez que vem um nobre representante da BH Trans aqui para esse mineiro roceiro do interior esse roceiro do interior que veio aqui na capital e teve oportunidade de falar para um da BH Trans algumas coisas eu queria falar mais mas o assunto aqui é a validação dos vários transportes podemos até a hora que o João e os daqui o João Vitor o João e outros aí quiser chamar um palpiteiro azedo que sou eu para falar sobre desenvolvimento urbano em Belo Horizonte eu venho falar e venho contestar a turma mas vamos voltar aqui a senhora a senhora Ana Carolina Maceio Maceio é italiana? Maceio italiano de Italy from Brazil assessora jurídica representando o senhor Rubens Lessa Carvalho presidente do sindicato das empresas transporte de passageiros metropolitanos Sintran Boa tarde a todos no caso das linhas metropolitanas o estado de Minas Gerais ele através da Secretaria de Transportes emitiu o ato complementar número 14 em 2009 que determina a gerenciação da bilhetagem eletrônica pelo consórcio ótimo de bilhetagem eletrônica e através desse ato número 14 ficou estabelecido o prazo de validade dos créditos eletrônicos a questão na verdade eu acho que eu só vou complementar porque os representantes da BH Trans já expuseram a questão muito bem e os sistemas são muito similares então na verdade a questão que eu acho que deve ser ressaltada é que a reportagem vinculada no Jornal Nacional ela expôs de uma forma como se os créditos eletrônicos realmente fossem tomados do usuário confiscados como estão dizendo e que tivesse um prazo de validade determinado e que a partir daí o usuário não teria mais condições de usar aquele crédito que ele adquiriu e na verdade o crédito ele não vence nunca desde que sejam revalidados assim como era feito na época do Vale Transporte Papel todo Vale Transporte Papel tinha escrito que o Vale teria validade por 30 dias após o reajuste da tarifa no caso da bilhetagem eletrônica como é um cartão que você coloca créditos a validade ela está prevista no ato da setop e o usuário deve fazer essa revalidação se o usuário faz a revalidação dentro do prazo que é 30 dias após esse vencimento ele pode revalidar quantas vezes ele quiser porque muda o lote então na verdade o crédito não vence basta o usuário ter esse controle como era feito com o Vale Papel que ele ia no local determinado e fazia essa troca sempre que era necessário é importante destacar também que estamos falando de créditos de passagens pertinentes a direito do consumidor e todo e qualquer crédito incluindo o pré-pago de telefonia os cartões de alimentação e refeição as passagens aéreas o transporte rodoviário intermunicipal previsto na lei me faltou o número da lei lei federal número 11.975 de 2009 prevê o prazo de um ano para a validade do bilhete de passagem de ônibus então eu acredito que o que cabe ressaltar aqui é que o consumidor não é lesado à medida que ele tem conhecimento dessa revalidação através do termo de adesão que ele assina no momento da aquisição todos os contratos de compra e venda de vale transporte prevêem esse prazo e essa possibilidade de revalidação e eu acredito que a questão da planilha e a questão dos créditos eventualmente não revalidados muito bem exposto pela BH Trans ela é investida e revestida na modernização e melhoria do sistema inclusive no combate a clonagem de cartões ótimo e a fraude dos cartões ótimo que hoje é insistente no sistema é o que eu tenho a dizer eu quero agradecer a senhorita Maceio e dizer aqui que eu discordo não vou nem eu responder a validade dos cartões eu passo até o Edilson para eu queria fazer um questionamento porque do jeito que a senhora falou os cartões nunca vendem é só ir renovando isso não é se eu fosse essa S entendimento que sempre fosse renovando não haveria motivo da audiência aqui nem da matéria com a palavra o representante do CDL o senhor Edilson muito obrigado deputado com todo respeito a doutora Ana ela disse no início da fala dela que os cartões não vencem a validade deles virava depois não o contrato que nós temos aqui de sessão de uso do BH Bus está aqui o contrato está escrito número 5 no contrato regras de utilização o comodatário está ciente que os créditos eletrônicos terão prazo de validade 12 meses a partir da sua geração o que a BH Trans colocou aqui muito bem pela empresa de transporte de trânsito de Belo Horizonte BH Trans 12 meses de validade prazo de validade então tem validade 12 meses e acabou então eu queria aproveitar nobre deputado colocar o seguinte para uma pessoa física talvez foi colocado muito bem pela BH Trans fica difícil dela correr atrás de um pequeno valor mas para a empresa nós temos condição de apurar isso e gostaríamos de poder ter esse dinheiro de volta e não ficar com todo o respeito numa planilha para que fosse dentro para bater de valores na próxima tarifa não todo o dinheiro é necessário e importante para empresas principalmente nesse momento de recessão pelo qual o país está passando há muito tempo desde 2015 2016 esse ano está melhorando um pouquinho mas não vimos ainda uma luz nisso então e a gente é pouco realmente para o pode ser pouco para o cidadão até o doutor Geraldo colocou que lembrou bem pessoas infelizmente deixam direitos como o PIS não vão receber o PIS que é um valor maior dá mais um valor menor mas as empresas não empresa busca o dinheiro dela porque só nós sabemos como empresários quanto nós gastamos muito obrigado eu queria só colocar essa questão do prazo de validade que está escrito no contrato antes de eu passar a nova advogada novamente eu também gostaria de ouvir o doutor Adil sobre essa mesma fala eu pedi o Dara da BH Trans que é a validade a inspiração de 12 meses do contrato e do jeito que ficou ali ela vai explicar agora as palavras dela mas ficou parecendo que não há a validação a revalidação é a de eterno muito bem em termos de como que esse crédito é tratado pelo Sintran eu não consigo falar realmente eu não consigo falar eu consigo falar pela BH Trans no caso do crédito comercializado no município de Belo Horizonte para o uso no serviço de transporte de Belo Horizonte ele tem o vale transporte vale por 180 dias repito prorrogável por outros 180 dias que inteiram aos 12 meses colocados no contrato de comodato e o cartão o crédito vendido para o usuário tem validade de 365 dias direto sem renovação então na prática é um ano de validade do crédito tem dois detalhes que talvez sejam importantes frisar é o seguinte o primeiro deles é que todas as nossas portarias de reajuste de tarifa por exemplo elas deixam claro que esse tempo de validade do crédito ele existe então a primeira coisa o usuário tem ciência dessa questão dessa limitação dessa imposição um outro detalhe interessante é o seguinte a partir do momento que você adquire o crédito eletrônico é que começa a contar o prazo de 12 meses então é bom deixar isso também claro então só repetindo a cada aquisição a cada compra nova aquele valor adquirido tem 12 meses para ser utilizado então não é não é você vai comprando ao longo do ano no final do ano sobrou um valor você simplesmente transforma aquilo num confisco como está sendo colocado aqui que eu não concordo com essa palavra não há não existe essa essa figura ainda no controle mas enfim e um outro detalhe também que eu acho que é importante é que no caso do vale transporte por exemplo o vale transporte que é adquirido nas nossas portarias também isso está claro o vale transporte que é adquirido até um dia antes do reajuste tarifário primeiro ele continua pagando tarifa por 45 dias ele continua pagando a tarifa anterior por 45 dias depois ele pode ser renovado se foi um crédito que está vencendo até 30 dias depois da atualização dessa tarifa ele pode ser renovado dentro desses 30 dias e durante a vigência desse crédito ele continua pagando a tarifa anterior o crédito vendido para o usuário ter o mesmo tratamento 45 dias depois de atualizar a tarifa o usuário com o crédito adquirido até um dia antes da atualização da tarifa ele continua pagando a tarifa anterior e depois ele prorroga isso claro e aí a partir dele vai pagar a tarifa nova mas ele pode prorrogar pode revalidar e não tem nenhuma dificuldade em fazer isso então assim eu concordo que é a questão de quando você soma centavos em 2 milhões e 600 mil cartões é claro que isso vai dar um volume significativo isso é expressivo agora tem um outro detalhe interessante que é o seguinte as empresas elas conseguem fazer o controle de qual é o valor que efetivamente foi utilizado pelo funcionário em decorrência do vale transporte que foi fornecido e ela não tem a necessidade de repor a totalidade do vale transporte para o mês subsequente ela pode simplesmente complementar esse valor de forma que o valor disponibilizado mês a mês seja o suficiente para a utilização durante o mês ou seja a própria empresa tem a condição de evitar essa sobra ela pode evitar essa sobra e aí aquela história quando você fala se eu para uma empresa que tem 100 funcionários uma sobra pequenininha num monte de cartões vai somar um valor significativo no final de um mês que se eu multiplico por um ano o volume é pesado concordo plenamente com isso agora esse controle ele é muito mais razoavelmente feito nessa complementação ao invés de você todo mês replicar o mesmo valor para o funcionário independente se ele está utilizando ou não de forma lembrando mais uma vez você não descarrega o crédito eletrônico em nenhum outro lugar que não seja o ônibus uma das coisas uma das práticas muito comuns hoje em dia são pessoas indo próximo às estações do móvel lá embaixo no Paraná na Santos Dumont enfim você tem lá uma pessoa com um cartão de vale transporte tá e essa pessoa vira e te aborda e fala assim quanto é que você vai passar pelo móvel e vou então me dá 3,80 e eu te passo ou seja como é que essa pessoa está passando alguém por 3,80 quando a tarifa é 4,5 tem alguma coisa errada nessa história aí e você vai verificar qual é o cartão que a pessoa está utilizando para te colocar para dentro do móvel é um cartão de vale transporte então o que acontece tem pessoas que recebem da empresa o vale transporte vão lá descarregam entregam esse cartão com um deságio tá com um deságio esse cartão ele é validado para terceiros né para a pessoa que está pagando 3,80 é vantagem né eventualmente para o o dono do cartão que está fazendo esse tipo de prática com um deságio também é entre aspas vantagem porque está pegando um dinheiro para outros fins enfim mas para a empresa não é negócio para a empresa não é negócio né então eu friso que a necessidade desse controle por parte das empresas que fornecem o vale transporte é extremamente significativo a outra coisa é a própria política tarifária que é adotada em Belo Horizonte se você faz dois deslocamentos no intervalo de 90 minutos né no segundo deslocamento você paga na maioria das vezes a metade da tarifa né e aí quer dizer se o controle da empresa não leva isso em conta simplesmente considera duas passagens vai sobrar saldo no final do mês sim e você está desembolsando a empresa está desembolsando mais do que deveria né então esse cuidado pode se fornecer uma passagem e meia claro que pode a lei é muito clara nesse sentido a lei do vale transporte é para assegurar o direito de ir e vir para o trabalho é o deslocamento casa trabalho o vale transporte não é legalmente falando não é por exemplo para assegurar que o meu filho vá para a escola não é essa a finalidade do vale transporte a finalidade legal dele não é essa né nada impede que a empresa me forneça duas tarifas inteiras e eu eventualmente utilizo para esse fim vai sobrar não tem problema né não existe também nenhuma lei que impeça de usar né mas a lógica legal o pressuposto não é esse né então assim são situações que estão colocadas né que eu acho que tem que ser todas elas contextualizadas para a gente avaliar melhor essa coisa desse controle quer dizer esse controle é bom ou é ruim esse controle é positivo ou é negativo esse controle é justificável ou não é justificável né o que que seria melhor não ter o controle e correr o risco desse desse recurso que vai enfim deixar de ser controlado se perder né ou é utilizar esse recurso da maneira como a BH Trans vem utilizando eu particularmente defendo que esse controle ele é muito menos lesivo ao usuário do que o contrário do que o contrário eu prefiro que ele seja efetivamente controlado e que ele compõe assim o rol de receitas do sistema para ser revertido em benefício dos usuários né abrir mão dessa receita em última instância significa numa eventualidade de reajuste de tarifa você pagar um, dois, três centavos a mais numa tarifa né e aí sim você vai ter impacto negativo lá nas empresas que pagam vale transporte quer dizer você estaria aumentando o custo do transporte na cidade abrindo mão dessa parcela ínfima de receita quer dizer uma contribuição muito pequena do ponto de vista individual mas que tem um efeito muito significativo muito positivo do ponto de vista coletivo aí é uma questão de avaliar né e por último a questão desse controle dessa possibilidade de controle que foi levantada pelo deputado concordo que é possível fazê-lo teria que se avaliar qual é o ônus de se fazer isso qual é o custo de se fazer isso e aí repito controlar um, dois, três reais num cartão né o custo de fazer esse controle pode ser muito mais significativo do que você fazer continuar tendo a vigência a validade e o que eu acho que poderia ser feito sim e acho que é bastante razoável é você intensificar ainda mais todos os postos de venda tem essa informação as portarias trazem essas informações o regulamento do transporte traz essa informação isso é algo público em Belo Horizonte de fácil acesso enfim eu acho que o que a gente pode fazer para ainda fazer com que esse volume seja reduzido ao mínimo 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 possível é intensificar as campanhas de alerta lembrando que o seu crédito eletrônico lá no seu cartão no Vale Transporte no caso 30 dias antes o validador começa a te avisar olha você tem crédito vencendo seu crédito vai vencer seu crédito vai vencer 30 dias antes ele te avisa que você tem crédito vencendo e ele te dá mais 30 dias depois para você fazer essa revalidação então eu acho que é discutível todas as questões são discutíveis mas o tratamento que é dado do ponto de vista de controle e de efetivação da utilização desse dinheiro da aplicação desses saldos eu acho que é bastante razoável cabe discussão e é exatamente o que nós estamos fazendo aqui eu quero agradecer ao Edson e dizer mais uma vez que nós estamos aqui perdão é Edilson né Adilson Adilson é o Edson é o Edson é o Edson é o do sindicato dos trabalhadores eu quero falar agradecer a ele aí pela colocação e dizer que nós esperamos realmente eu acredito como administrador que o sistema de informática para se fazer esse controle desse nós estamos querendo criar aqui um fluxograma em que o fluxograma para fazer um programa de informática ele vem com o caminho que é as decisões que o computador tem que perseguir então aquele é o seguinte naquele caminho que vai apurar no final de 12 meses o que foi utilizado e o que não foi utilizado aquilo pode ser jogado numa conta virtual dentro do sistema você vai abrir mais um mais uma etapa no fluxograma deixando aquele dinheiro como indisponível separado porque teve um ano de venda e não houve a utilização e aquele dinheiro pode ser contabilizado para se reduzir a passagem da forma que quer no ano seguinte ver o que usou desse dinheiro o que usou se foram tinha lá dois milhões de passagens usou só duzentos mil fica mais um milhão e oitocentos para o outro ano seguinte e já se deduz no caso as duzentas mil passagens que foram utilizadas desse jeito isso é simples isso não tem custo porque isso aí é um programa que já tem lá de informática que faz esses balanços que faz a geração de controle e tudo é só adaptar o software disso é só fazer o fluxograma para haver um controle onde nós vamos ter aqui todas as passagens vendidas depois o que foi vendido e usado e aqui o que foi vendido e não usado o que foi não usado fica separado a parte se dá mais um ano no segundo ano ver o que utilizou daquilo não usado aí se desconta do que ia baixar na passagem e já baixou pelo que se usou no primeiro ano isso é simples fácil não tem custo nenhum agora tem que ter vontade de querer fazer eu não posso ir lá para BH Trans fazer esse fluxograma sentar com os programadores dar um trabalho lá dar instrução para eles mas isso aí como administrador que sou e conhecedor de como se elabora programas de informática nós sabemos que é possível através eu estudei lá na curva de administração como é que se faz um programa como é que é são fluxogramas que você monta primeiro para passar para a linguagem de programação que você quer para poder fazer isso não tem custo deve ter muitas pessoas ou empresa que tem o software terceirizado da BH Trans pode fazer não vejo por aí o que na verdade tem que haver é boa vontade para dar um direito a mais àquilo que pagou pela passagem e as empresas que aqui eu repito está muito certo não é o consumidor só individual nós as empresas que tem um custo contínuo permanente imposto esse custo inclusive de transporte está no preço da meia lá na loja está no preço do feijão no supermercado porque os trabalhadores que vão pilhar esse feijão catar esse feijão estão lá colocados então na verdade isso aumenta o custo das empresas e aumenta também a despesa dos consumidores e a cultura inflacionária brasileira muito bem lembrou o João Leite na Inglaterra um bilhete 11 não perde a validade é sempre aquilo pagou ele vai ter uso daqui 10 anos daqui 5 anos se você pagou ele tem esse uso agora nós precisamos é a de eterno agora nós precisamos ver essa situação realmente nós vamos pedir ao Ministério Público a checar nós temos até um requerimento aqui no final para acompanhar essa controvérsia porque nós não queremos é que uma pessoa que deixou de usar por um ano ou que faltam seis meses porque lá no aviso não fala assim ó seus créditos vão vencer vamos ficar com o seu dinheiro seus créditos vão vencer vamos ficar com o seu dinheiro seus créditos vão vencer vão ficar com o seu dinheiro não fala lá no ônus isso fala revalidar os créditos quer dizer olha isso aí gente não é o Brasil tem umas coisas vão ficando vão levando dão jeito as empresas de ônus ajudam com a BH Trans e nós temos que ter uma lei que proteja aquele que é a empresa é uma consumidora nesse caso e paga por isso e custeia o transporte público de massa no Brasil as empresas brasileiras custeiam esse transporte público de massa inclusive custeiam até sabe como? subsidiando os estudantes quem custeia as passagens de ônus dos estudantes em grande parte são as empresas é o dono do supermercado é o dono da padaria porque não pergunta quanto que a prefeitura subsidia para dar desconto na passagem de ônus para nada então na verdade põe o preço em cima da limpadora da loja do empilhador da loja da caixa da loja está ali o preço da passaria ela é para o estudante poder estudar e quem paga é a empresa e aí a BH Trans quer ficar com o dinheiro que não foi utilizado daí um ano não rodou e pôr no sistema falar que vai descontar no futuro aqui no Brasil nós sabemos o seguinte brasileiro primeiro não é muito bom de matemática segundo planilha que sempre tem um pé de cabra para arrombar ou então uma artéria para fechar ela planilha no Brasil de custos num país que tem cultura inflacionária que é uma confusão pedalada contabilidade criativa que o povo está quebrado 50% está devendo gasta mais que pode aí os políticos quebram o Estado brasileiro quebram a Minas Gerais igual a Minas Gerais está falida a União também falida com 150 bilhões de rombos não é um país muito bom para planilha número conta esse é o fraco do brasileiro é a matemática nossa eu acho que num resultado de 65 países na nossa matemática se eu não me engano é a de 62 não é o grande foco do Brasil o brasileiro é bom de criatividade de outras coisas mas na matemática é uma lástima é a mentalidade é uma lástima de 65 países está em 62 compra paga juros compra em 20 vezes aí no si no Brasil que tem 10 vezes sem juros 10 vezes sem juros é um país que tem cara de pau de anunciar em 10 vezes sem juros vem cá faz seu carnê os custos é alto o povo paga coitado a renda é comprimida quer ter aquele produto não poupa faz o endividamento e vai empobrecendo o Brasil vai descapitalizando o país são problemas estruturais de cultura do brasileiro e na gestão de planilhas números vamos baixar é igual a história aqui a história também é a mesma história você chama não nós estamos cobrando as bagagens aéreas agora para cair o preço da passagem aérea eu venho aqui toda semana para Belo Horizonte até agora não caiu um centavo sumiu então aí aí fala isso para mim eu falo assim será que eu tenho aqui duas orelhas um rabo não penso isso e eles olham para mim e falam assim esse homem é bobo você entendeu nasceu aonde quer dizer então eu acho que nós não podemos entrar para esse caminho o que é dar é a César quando perguntaram a Jesus essa inscrição é de quem essa inscrição é de César então dar é a César o que é de César e dar é a Deus o que é de Deus de quem é esse pagou esse vale de transporte é a empresa do Sr. Joaquim dá o dinheiro para a empresa do Sr. Joaquim dá o dinheiro para a empresa do Sr. Joaquim não dá para BH Trans nem para o tal sistema de ONS com os empreiteiros de ONS brasileiros que é um povo assim muito como se diz sem problema nenhum muito cooperativo espirituoso muito voluntarioso muito desprendido as nossas empresas de ONS e não tem nenhum problema nesse setor no Brasil então na verdade esse sistema nós precisamos dar acesso ao que é de César se o dinheiro é do Joaquim lá da padaria que comprou o vale de transporte devolve para ele não fica na mão nem dos empreiteiros de ONS nem da BH Trans nem para desconto futuro nem para nada essa é a opinião nossa respeitamos a BH Trans respeitamos a douta advogada que está aqui das empresas respeitamos o nosso turista mas é uma opinião nossa agora pode ter outros que acham que sim que pode ficar no sistema não tem problema nenhum mas é uma coisa que nós precisamos colocar aí a luz do direito e ter uma decisão jurídica porque tem um impasse criado tem um procedimento adotado e o Ministério Público que é o melhor você já passou a palavra para ela? não ela está aguardando eu pensei que você tinha enquanto eu fui lá eu pensei vou peço desculpa a doutora Ana Maceu e Maceu de qual região da Itália oriundo da família? não faço pergunta difícil ainda não fez a pesquisa esses italianos já fizeram muito aqui no Brasil passo a palavra a doutora Maceu muito obrigada na verdade é um esclarecimento rápido o doutor Edilson Cruz da CDL fez um questionamento da minha fala alegando que a portaria da BH Trans dispõe sobre o prazo de dois meses e eu queria só esclarecer que na verdade apesar do sistema ser muito similar a nossa determinação foi dada pela CETOP no ato 14 e nesse ato ele dispõe no artigo 6º os lotes de créditos eletrônicos de vales transporte terão validade 180 dias a partir da sua geração parágrafo único ao fim da validade os mesmos poderão ser trocados nos primeiros 30 dias após o seu vencimento em termos práticos você compra 200 reais é o lote número 2 passou os 180 dias você tem 30 dias para revalidar quando você revalida esse crédito esse lote 2 vira lote 4 é um novo lote então esse lote ele pode ser revalidado sempre ao final dos 180 dias dentro desse prazo de 30 dias exatamente como era no vale transporte papel tinha o prazo atrás do vale você ia lá e trocava ele por outro então o lote ele pode ser revalidado não sei como é realmente na BH Trans mas no caso do consórcio ótimo esses créditos podem ser revalidados é a diferença na BH Trans eu vou pedir ao deputado John Leite que nós quem quer falar comigo ah bom assessorio nosso de imprensa está aqui eu que gostaria de ver esse problema desse sistema o que nós estamos discutindo aqui justamente é essa necessidade burocrática de revalidações em determinados sistemas como esse que foi citado e o sistema da BH Trans que é o vencimento e a perda a partir de um ano com a compra do vale transporte que é pago pelas empresas que está no custo dos produtos que o consumidor consome nas estantes para cobrir a despesa com salários e encargos dos funcionários que trabalham em qualquer empresa prestadora de serviço comercial em Belo Horizonte em todos os cantos do Brasil nós vamos apresentar aqui inclusive um requerimento para finalizar esta reunião eu pediria a senhora técnica para nós fazermos a leitura do requerimento aqui eu e o deputado John Leite porque nós queremos realmente é que esse dinheiro na nossa opinião enquanto representante dos consumidores que ele deveria tentar se dar um encaminhamento maior na devolução a ele das empresas que adquiriram esse vale transporte para que elas pudessem reduzir o seu custo e que isso não ficasse para fundos de reservas e sobras para futuros abates em preços de passagem e hoje a informática tecnologia modernidade reduziu os custos de controle a nada reduziu os custos de controle a pouco mais ela desemprega ela tira trabalhadores e elas a tecnologia ela tem esse poder de jogar os custos lá embaixo a valores índios então eu acho que controle nunca é demais e não alterará nada nesse sentido assim de que nós possamos fazer aquilo que eu disse dar acesso ao que é de acesso devolvo o dinheiro de quem é o dinheiro e deixa a quem é o dinheiro e esse dinheiro pode até ficar ser utilizado e numa conta empréstimo entre as empresas e a BH Trans como eu propus naquele software que eu criei e todo ano ser descontado acima de um ano para que isso possa continuar sendo abatido nas passagens sem castrar o dinheiro e isso não tem custos grandes é só criar um sistema de contabilidade e de controle com o informático com o fluxograma alterar o atual fluxograma que eu disse dos programas e softwares que há para controle e gerenciamento disso isso não significa nada caro nem nada gostaria de usar a palavra deputado João Leite gostaria senhor presidente uma palavra deputado João Leite muito obrigado eu creio que foi uma boa audiência senhor presidente mas nós ficamos aqui com algumas coisas que nós precisamos dar encaminhamento vossa excelência já fez menção ao nosso requerimento mas o que fica muito claro aqui é que novamente a relação do estado e aí quando eu digo estado é município estado a união e com o cidadão a cidadã a empresa nós nós conhecemos como que o estado como que o imposto de renda a cobrança do ICMS como que isso é forte nas empresas e é forte também na pessoa física não é possível doutor Geraldo Spagno tentarmos explicar para o imposto de renda que nós deixamos lá um um créditozinho na nossa conta e que a gente aquele crédito nós esquecemos de declarar para o imposto de renda o imposto de renda não aceita da pessoa física esse resto esse dinheiro que está que está sobrando essa relação do estado com com a pessoa física com o usuário do sistema de transporte ela é inaceitável deputado Felipe Etchê colocou vamos fazer uma planilha esse dinheiro ele tem que retornar para as pessoas ou ele tem que ser crédito para a utilização das pessoas a de eterno é o dinheiro do cidadão é o dinheiro da empresa não pode ter essa relação eu até entendo o cuidado do Adilson Adilson demonstra que a gente até tem admiração pelas pessoas que tratam com esses números que não é coisa fácil você tratar é dinheiro que vem de todo lado e você tem que fazer o encontro mas quer dizer nós vemos até nessa relação nossa uma cultura inflacionária vai demorar um ano só porque depois vai ter inflação e nós vamos alimentando isso mas para mim o mais grave é que nós não temos uma um dispositivo que retorne o dinheiro para as pessoas ou retorne o dinheiro para as empresas não é possível essa relação do Estado é mais ou menos aquilo que nós vemos ah você entre na justiça contra o Estado ou contra a Prefeitura ou contra o Estado ou contra o Governo Federal e tente receber seu dinheiro cai lá naquele chamado precatório é uma relação difícil enquanto se a gente tem uma dívida como é que chama aquele instrumento doutor Geraldo faz uma penhora lá da sua televisão faz uma penhora do seu som entra lá na sua casa faz uma penhora se você não pagar você perde um bem que você tem e nós estamos aqui na Comissão de Defesa do Consumo e Doido Contribuinte entendendo que pode se apropriar de um dinheiro nesse dia centavos nós não podemos como o poder que representa a população aceitar que centavos sejam retirados das pessoas fica parecendo aquele aquele crime que dos ratos hoje os ratos os hackers do sistema que vão lá no banco na sua conta e tiram centavos acontece com as pessoas nos bancos retira o dinheiro das pessoas e fica aquele trabalho para o banco colocar o dinheiro de novo na conta da pessoa nós não podemos na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais referendar um dispositivo que não devolva o dinheiro para o contribuinte e para o consumidor desse serviço então a recomendação que a Comissão de Defesa do Consumidor que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais faz é que tenha a planilha tenha um sistema que respeite o dinheiro das pessoas que esse dinheiro tem que ser devolvido às pessoas nós já estamos tomando o presidente anunciará que nós já estamos tomando medidas mas queremos recomendar a partir da Assembleia Legislativa sob pena inclusive de termos outra atuação porque essa é uma questão que está afeta não apenas a Belo Horizonte é o Estado o Estado está com essa relação nós vamos ampliar a nossa análise para o Estado de Minas Gerais mas nós queremos recomendar tanto as empresas a BH Trans e vamos acompanhar em nível metropolitano em nível estadual para que sejam feitos estudos para que tenha outro sistema esse sistema ele não pode ser apoiado pela Assembleia Legislativa de que esse dinheiro das pessoas e das empresas das pequenas empresas em um momento ele suma nesse sistema aí e seja apropriado por quem quer que seja não pode ser pelo município não pode ser pela região metropolitana não pode ser pelo Estado não pode ser pelas empresas esse dinheiro pertence às pessoas então tem que ser buscado um outro sistema para que seja garantido o direito da pessoa não sei se a relação feita pelo doutor Pedro foi a 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 mas que esse dinheiro pertence a alguém pertence não sei se a relação com uma conta bancária seria melhor mas nós estamos falando de um dinheiro que pertence às pessoas e que em algum momento esse dinheiro sumiu nesse sistema e foi para algum lugar não sei para o sistema vai fazer um encontro de contas e de alguma maneira a gente ir contra essa cultura essa cultura inflacionária ano que vem vai ter inflação e nós já precisamos então desaparecer com com esse dinheiro vamos ter que ter um encontro lá na frente para aumentar e esse dinheiro aí some essa é a minha posição presidente solicitando a vossa excelência firmeza como sempre a excelência tem para essa defesa e deixar junto com a vossa excelência a recomendação da comissão de defesa do consumidor da assembleia e penso que falo em nome da própria assembleia legislativa a assembleia legislativa não pode suportar uma relação como essa que está acontecendo nesse sistema obrigado presidente eu passo a ler o requerimento que apresentamos eu e o deputado João Leite excelente senhor presidente da comissão de defesa do consumidor do contribuinte o deputado que se subscreve requer a vossa necessidade regimental e ser direcionado ao ministério público do estado de minas gerais pedir de providência no sentido de apurar e tomar providências necessárias em relação ao prazo de validado dos créditos inseridos nos cartões de transporte público na região metropolitana de Belo Horizonte por oportuno esse deputado informa que tais créditos após o prazo de um ano não podem mais ser utilizados pelos usuários consumidores já que são destinados a um fundo gestor do centro de transporte sem tal prática lesiva aos interesses dos consumidores na medida em que são expropriados em relação aos valores não utilizados em complemento requer-se ainda que o ministério público do estado de minas gerais informe-se de algum procedimento já em curso no âmbito da matéria apresentada assim nos deputados filipe tchê e deputado joão leite o referido e o requerimento como não acordo para aprovar transito para a próxima sessão aprovação deste requerimento e quero dizer que eu acho que a reunião foi boa o debate é democrático ouvimos o cdl ouvimos aqui com amplo direito a bh trans do seu jurídico a bh trans na sua operação de tecnologia na sua direção a representante das empresas de ônibus na área jurídica e também o representante dos trabalhadores do sistema de ônibus o PROCON Assembleia de Minas Gerais na figura do doutor Pedro e quero agradecer a todos vocês a participação nesse embate e dizer deputado João Leite que nós estamos aqui para defender o consumidor e o contribuinte mineiro para levantar as questões encaminhar aos órgãos competentes essa comissão é democrática está aberta ao povo de Minas Gerais para fazer a defesa do consumidor e do contribuinte mineiro é uma comissão que está fazendo o seu trabalho no sentido de buscar trazer aqui os temas que interessam abrange a população do estado de Minas Gerais e defender os direitos daqueles que pagam tributos pagam impostos e daqueles que também utilizam do seu salário da sua vida nas relações de consumos que existem que elas tenham a garantia de ter uma boa relação de consumo uma relação de consumo equilibrada saudável e que nós possamos com isso ter um país melhor e uma economia mais sólida e garantida nada mais havendo em pauta e cumprida a finalidade dessa reunião declaro encerrado e agradeço a todos os presentes o comparecimento nessa sessão e agradeço a todos os presentes e agradeço 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 e agradeço